Olha, hoje nós temos nosso quadro mural de oportunidades, mas hoje eu vou chamar agora, antes de trazer o mural aqui, a Larissa Dourado pra nos informar de algumas vagas que são sendo oferecidas pela Central Mais Emprego, que foi criada pelo governo do estado. Larissa, bom dia pra você, meu amor, tem muita oportunidade, né? Tem sim, Manoela, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Goiás no ar. Nós estamos aqui na Central de Atendimento Mais Emprego, que fica no cruzamento da Avenida Araguaia com a Rua 15, no centro de Goiânia, pra trazer essa baita oportunidade pras pessoas que estão acompanhando o Jornal da Record. Por quê? Porque só aqui são 285 vagas pra duas redes de supermercados, que as pessoas podem vir pra poder passar pela triagem e assim fazerem essa triagem e conquistarem essa oportunidade de emprego. Lembrando que pra você conseguir essa oportunidade de emprego, basta você trazer os seus documentos pessoais e um comprovante de endereço. Ao meu lado tá aqui a Caroline Alves, que é gerente do Mais Emprego, e vai explicar pra gente, né, como é que funciona essa triagem, como é que funciona o atendimento. E o maior questionamento das pessoas quando elas vão atrás de uma vaga, uma oportunidade, às vezes falam, não tem currículo, não sei fazer, também não tem um curso, uma preparação, e tudo isso, vocês podem vir aqui, que vocês vão ser recepcionados, vão ser orientados a partir de amanhã, né, e isso, Caroline, como é que vai funcionar? Bom dia pra você. Bom dia, primeiramente nós agradecemos a oportunidade, mais uma vez, divulgar a nossa nova sede do Mais Emprego. É uma oportunidade incrível pra quem tá precisando retornar pro mercado de trabalho. Então, além de ter mais de 3 mil vagas disponíveis pra Goiânia e região metropolitana, nós estamos com algumas vagas específicas pra supermercado. Então, nós temos mais de 200 vagas pro Tatico, 50 vagas pro supermercado Atacadão, e a seleção, ela é feita de uma forma muito simples. O nosso endereço é extremamente acessível, aqui na Avenida Araguaia, no centro. Eu preciso que vocês tragam um documento pessoal, comprovante de endereço, e o horário é amanhã, das 8 às 17 horas. Por exemplo, não tem um currículo, não tem capacitação pra oportunidade que tá sendo oferecida, por exemplo, operadora de caixa, ou outra oportunidade que seja nessas empresas. Vocês oferecem cursos técnicos, preparação pra poder, as pessoas serem capacitadas? Sim, eu brinco que eu preciso que as pessoas tenham só disponibilidade e vontade de entrar no mercado de trabalho. Então, não precisa preocupar com currículo, pode vir, trazer o documento pessoal, comprovante de endereço, que é muito importante. Aqui nós orientamos sobre o currículo, nós direcionamos para curso de qualificação. Então, amanhã elas já podem vir, das 8 às 17 horas, elas já passam pela triagem e já são encaminhadas aqui na nossa sede mesmo, pra entrevista de emprego. Então, já vai sair daqui empregado. E assim, você estava citando que em toda a capital são mais de 3 mil vagas, né, que vocês já fizeram levantamento até ontem. E aí, por exemplo, não consegui me encaixar nessas vagas específicas pra esses supermercados. Como que eu faço? Posso vir aqui também, sem ser amanhã? Posso vir hoje pra tentar essas outras vagas? Claro, amanhã é específico para a rede de supermercados, mas de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, nós estamos aqui na sede do Mais Emprego. Então, se você estiver precisando voltar pro mercado de trabalho, pode vir, que além das vagas de supermercado, nós temos mais de 3 mil vagas disponíveis pra Goiânia e grande região. Muito obrigada, Carolina. Então, ficou aí a dica, pra você de casa que tá acompanhando o Jornal da Record, acompanhando o Goiás no ar, fica esse alerta. Tá precisando de um emprego? Tem oportunidade aqui na Central de Atendimento do Mais Empregos, aqui na Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, no centro de Goiânia. É bem facinho de chegar, tem ônibus que passa por aqui, é só vir a partir de 8, 8 e meia, você vai ser atendido aqui. E aí, ter todos os esclarecimentos. Não se esqueça, os documentos pessoais e o comprovante de endereço.